Mineradoras de ferro anunciam um investimento de 50 bilhões de reais. O anúncio foi feito hoje em Belo Horizonte e o foco é sustentabilidade, preservação do meio ambiente e geração de emprego. Quem usa celular, vai ao supermercado, pega ônibus, sequer imagina que cada uma dessas ações está ligada direta ou indiretamente à mineração. Em nosso estado, as minas fazem parte da história e dão nome a esta terra. Na economia, as mineradoras são carro-chefe em Minas Gerais, presentes em 521 dos 853 municípios. As mineradoras de ferro movimentaram no ano passado 250 bilhões de reais. Aqui em Minas foram 100 bilhões somente em 2023. Além disso, elas geram 200 mil empregos diretos e outros 2 milhões de empregos indiretos. E hoje, tem mais um desafio na conta. Garantir toda a movimentação dessa cadeia produtiva com sustentabilidade ambiental. Serão 50 bilhões de reais em investimentos em Minas para os próximos 5 anos. 17 bilhões vindos das empresas de minério de ferro. A cada um hectare que nós temos de área minerada, nós temos 5 hectares que nós preservamos. E depois de todo o processo de extração do mineral, ocorre o chamado fechamento de mina, onde aquela área degradada vai ser totalmente recuperada, entregue novamente à sociedade. Então, a mineração, além de ter todas as contrapartidas de sustentabilidade, de preservação da natureza, recuperação de nascentes, a sua área ainda tem uma destinação final de recuperação daquela área. Andrei Rocha é presidente de uma mineradora que atua no Pará. Se nós tivermos uma mineração sustentável com o apelo de apoios governamentais, enxergando de fato saudável o segmento, eu não tenho dúvida que nós vamos ter uma geração de emprego muito maior no segmento e um apoio das próprias mineradoras para que se motivem cada vez mais a estarem preocupadas e cuidando do meio ambiente, que esse de fato é um dos principais apelos nossos nesse momento. Não há como dissociar o crescimento nacional, principalmente nesse momento onde se discute transição energética, da importância de se crescer de forma segura, sustentável, dentro da legalidade, mas se crescer o setor mineral nacional. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem as notícias do esporte com Péricles de Sol.